Olá, boa noite. A SAL suspende reajuste na tarifa do transporte rodoviário intermunicipal previsto para este ano. E você vai ver também. Lei sancionada pelo governo federal pretende evitar o desperdício de alimentos nos restaurantes. O governo assina a contratação da Caixa para pagamento do auxílio merenda e casos de maus-tratos a animais crescem em Alagoas. Fique bem informado a partir de agora no JE. A SAL suspendeu reajuste na tarifa do transporte rodoviário intermunicipal previsto para este ano. Atualmente, Alagoas está na fase vermelha e a previsão para a liberação do transporte intermunicipal só deve ocorrer na fase amarela do isolamento social. Em pleno feriado, onde deveria existir um fluxo maior de passageiros, geralmente o terminal rodoviário João Paulo II está, assim, vazio na área de embarque, desde que a pandemia iniciou em Alagoas. O gerente conta que o prejuízo é altíssimo. Nós fechamos o mês 4 com um prejuízo de aproximadamente 98%. Já o mês 5 foi muito pior, nós fechamos com 99%. E para o mês 6, com a expectativa de retorno de algumas das empresas interestaduais, acreditamos que este número não vai passar de 98%. Sem a pandemia, deveria circular aqui na rodoviária de Maceió quase 4 mil pessoas em um único dia. Mas esse número caiu para 200 pessoas que estão realizando viagens interestaduais. Como o transporte intermunicipal está suspenso por conta do decreto do isolamento social, a ASAL estudou e chegou a um acordo de não reajustar a passagem este ano. Tendo em vista a crise que a pandemia do Covid tem causado, as pessoas não têm recurso. Ainda mais quando voltar o transporte, voltar com aumento, porque o aumento seria agora entre julho e agosto. Então seria praticamente no retorno das nossas atividades um aumento de passagem seria inviável. Atualmente, Alagoas está na fase vermelha e a previsão para a liberação do transporter intermunicipal só deve ocorrer inicialmente com 30% da capacidade, quando o estado estiver na fase amarela. Para isso, a rodoviária se prepara para atender o protocolo de higiene. Desde o primeiro decreto que foi publicado pelo governo do estado de Alagoas, a rodoviária vem tomando algumas medidas para a higienização, manutenção, controle daqueles que utilizam o espaço aqui da rodoviária. Isso pois a rodoviária não fechou totalmente nesse período. Nós mantivemos, mesmo com a movimentação muito pequena, o atendimento das pessoas, sejam para vir até a lotérica, caixa 24 horas. Além do cancelamento do reajuste da tarifa do transporte, a ASAL também garantiu não reajustar outros segmentos. Nós também tivemos algumas medidas lá na ASAL, que foi em questão da água, saneamento básico, que nós também adiamos, o reajuste para janeiro de 2021 e o gás canalizado, que nós também adiamos o reajuste e além de não haver reajuste, houve redução no valor do gás canalizado. Mas não é só a rodoviária que vai atender as exigências do protocolo sanitário. Os motoristas das vans também. Nós participamos com o sindicato do transporte, a Sintran Comp, na elaboração de um material próprio para a operação aqui no estado de Alagoas. Associado a ele tem lá as ações de higienização, controle, limitação do uso do espaço e outras medidas necessárias para o retorno. A Associação Comercial de Maceió se reuniu hoje para debater a possível reabertura de alguns setores da economia no estado a partir desta semana. O Adson Correia acompanhou a reunião e traz as informações agora para a gente. Oi, Adson, boa noite. Boa noite, Italine. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal do Estado. Pois bem, existe essa expectativa para a reabertura de alguns segmentos do comércio em Alagoas. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o vice-presidente da Associação Comercial de Maceió, Marcos Tavares. Então, essa reunião, o que vocês estão discutindo nela? Boa noite. Na verdade, essa reunião não é nem uma reunião, é um encontro de alguns líderes de suas respectivas entidades, onde a gente quer tratar principalmente o protocolo, já que se aproxima dia 1º a reabertura gradual de alguns segmentos, conforme as fases do decreto do governador, para que possamos retornar às nossas atividades e viemos discutir e posicionar para que cada um dos representantes de suas entidades, eles possam externar como já se encontram os seus associados em relação aos protocolos, tanto sanitários como do próprio decreto governamental. Nessa fase, o que reabriria? Na verdade, algumas fases, principalmente o que a gente discutiu bastante, foram alguns formatos de serviços, como também algumas das lojas, as lojas de rua. Mas o nosso interesse é tentar antecipar um pouco a reabertura dos próprios shopping centers e de alguns serviços que podem ter a sua retomada um pouco antecipada. A Associação Comercial também se preparou para outros momentos no passado e, ao chegar no dia, houve uma frustração. Existe também essa expectativa? É verdade. A gente já esperou essa retomada há algum tempo atrás. Houve, como você bem disse, alguma frustração. A gente espera que não. A gente realmente espera que não. A gente espera que os segmentos que já foram abordados com a sua abertura, ele realmente seja mantido a data para que a economia volte a funcionar, volte o emprego, volte toda a circulação. E a gente acredita muito que, com muita segurança, é claro, todos os protocolos sanitários vão ser cumpridos, bem como todas as determinações dos decretos governamentais. E, com essa abertura, acreditamos que haverá uma dissipação de aglomeração, onde, de repente, alguns lugares informais estejam com muitas pessoas e, nessa formalidade, elas consigam abrir e diversificar essa aglomeração. Ok. Muito obrigado, Marcos, por sua participação com a gente aqui no Jornal do Estado. Então, existe essa expectativa de reabertura gradativa em Maceió. Eu volto com você aí no estúdio, Taline. Obrigada, Watson, pelas informações. Bom, apesar dos números preocupantes da pandemia da Covid-19, o esforço de profissionais competentes e a estrutura de redes hospitalares, a exemplo do Apivida, tem feito a diferença na recuperação dos pacientes. Dá uma olhada neste vídeo. Temos travado uma batalha enorme no combate à Covid-19. Mas, dado o esforço de todo o nosso time, temos conseguido passar por essa situação da melhor maneira possível. Queria compartilhar alguns dados animadores com vocês. O primeiro deles é com relação ao volume de internações. Se compararmos o dia de ontem e hoje com o pico da doença, observamos expressiva redução, algo em torno de 65%. Agora, trago uma notícia melhor ainda. Se compararmos a evolução do número de óbitos do Brasil com a experiência que temos internamente aqui no Apivida, os números mostram que, enquanto o Brasil, na série dos últimos 10 dias, cresce na ordem de 22,5% no número de óbitos, a experiência no Apivida é de apenas 6,3%. Esses números muito expressivos se dão, claro, a uma série de esforços que temos implementado desde a chegada dessa pandemia aqui no país. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, se deva ao reconhecimento de que, quando a nossa atuação se dá logo no início dos sintomas da doença, utilizando um protocolo que desenvolvemos internamente, escutando especialistas do Brasil e do mundo, a redução no volume de internações e complicações se dá de maneira significativa. Temos atuado utilizando a nossa rede própria, mas também utilizando canais de atendimento à distância, por telefone, ou através do aplicativo, ou no seu computador. Porém, queria ressaltar que essa doença chegou primeiramente nas grandes capitais. O Apivida tem a maior rede própria de todo o país. Nós somos a única operadora a ter hospitais nas cinco regiões. Mas agora, observando, vemos que a doença começa a migrar das grandes capitais para o interior, assim como ela chega também em novas regiões, como o Centro-Oeste. Para que nós tenhamos a mesma eficiência encontrada nas grandes capitais, é importante que você, nosso usuário, entenda como podemos atuar juntos para que evite pegar a doença, ou, se pegá-la, atuar de maneira precoce e muito eficiente. Dessa forma, preparamos uma logística toda especial para atender em todos os lugares do Brasil que temos usuários, inclusive na doação de medicamentos. Mas o mais importante de tudo é, logo que reconheça alguns dos sintomas que você acompanha agora na tela, procure os nossos canais de atendimento à distância. Dessa forma, atuando de maneira precoce, o volume ou a quantidade de complicações que você pode ter reduz drasticamente, reduzindo também a necessidade de internações ou complicações. É mais uma forma de atuarmos juntos de maneira inteligente, eficiente e assim para que a gente possa cumprir a nossa missão de cuidar de você. Uma nova lei federal objetiva evitar o desperdício de alimentos e incentivar a doação do que normalmente iria para o lixo em bares e restaurantes. E a iniciativa já está sendo adotada aqui em Maceió. O Ricardo é proprietário de restaurante na Ponta Verde, e mesmo com a redução na demanda causada pela pandemia, o empresário não abriu mão da iniciativa de doar alimentos para quem mais precisa. Hoje, com as marias de Maceió, que são as meninas empresárias, que aproveitou essa pandemia, que é onde nos está nos fortalecendo, a verdade é essa. A gente hoje está, em média, todos os sábados, 250 quentinhas. E isso fora o café da manhã. Uma lei sancionada pelo governo federal pretende evitar o desperdício de comida e incentivar a doação de alimentos excedentes em bares e restaurantes, além de garantir que a responsabilidade de quem doa se encerra na entrega do alimento ao intermediário ou destinatário final. Mas em caso de comprovada má fé ou negligência, o doador pode ser penalizado. A Associação de Bares e Restaurantes em Alagoas aprovou a nova lei. Dentro de um cenário como esse, com mais de 60% dos restaurantes fechados, a gente tem diversos produtos que estão perto da data de validade, mas ainda estão próprios para consumo, que a gente pode fazer esse tipo de doação. A gente tem diversos restaurantes que estão no funcionamento de delivery, que têm um desperdício diário, mas são produtos que podem ser consumidos, que não foram produtos expostos aos clientes. Então a gente acredita que essa lei chega para somar. Várias instituições necessitam de doações, como este abrigo temporário para moradores de rua, montado no Centro de Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire, no centro de Maceió. A coordenação do local espera que novas entregas de alimentos possam ser feitas, uma vez que a demanda de acolhidos aumentou. E algum alimento que venha a sobrar, que venha ao fim do dia, já não, tipo, self-service, não vai mais ter como vender essa alimentação, uma churrascaria que não vai ter mais como vender essa alimentação, nós estendemos as mãos para pedir a ajuda das pessoas, né? Só reforçando que quem tiver interesse em doar para o abrigo, o telefone é o 99353-4662. No próximo bloco, nós mostramos que os casos de maus tratos a animais têm crescido em Alagoas. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto